Hoje tem arroz com frango, frango cozinhado bem bom mesmo, um prato de 250. Perna ou outro naco? Esse mesmo. Agora, no molho se faltou sal, depois vem só me falar, porque isso vai depender de cada pessoa. Ok. Ok, estou aqui. Isso aqui. Eu! Nossa Senhora. Sochowej. Ok, vou te mais . Olá, estou aqui pela minha. Olha. Eu sou mais de me. comentário sobre Flango. Eu soube. Estou aqui. Eu soube. Estou aqui. Estou aqui para comer de de para comer. Estou aqui para comer de gás. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Hôm nay Có Thịt ga Thịt ga Thịt ga Hôm nay Có Thịt ga Về cơm Về cơm 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 Về cơm Hôm nay Thịt ga Thịt Ở Arroz Arroz Com o frango. Com o frango. Com o frango. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Um prato. Um prato. Um prato 250. Du dân xin quen ta qua. Ok. Rồi. Ok. Đây các bạn nhé. Cơm. Lúc này ở nhà. Cơm nấu rồi. Thịt nấu, nấu ngon luôn các bạn ạ. Gia vi. Gia vi Angola cả. Thơm các bạn ạ. Bây giờ là. Eu vou te dizer que você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer aqui. Obrigada. Muito obrigada. Aqui mesmo. Muito obrigada. Ok. Ok. Obrigada. Ok. Ok. Hoje tem. Arroz com frango. Frango cozinhado bem. Bom mesmo. Um prato 250. Các bạn nhé. 10 người xem luôn nhé. Đây là cơm các bạn. Đây là. Đây là. Thịt gá các bạn. Rất là ngon. Rất ngon các bạn. Ok. Bájela. 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 O frango é nosso tempero angolano e africano, prato de 50. É bom, é bom mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ok, agora vamos lá. o que é? o que é? você quer que você? eu sou, eu sou eu não sou eu eu sou eu sou não sou é bom não ok 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 o brato dos anos 50 brato dos anos 50 melhor colher ok bom apetito pode sentar aqui brato dos anos 50 aqui arroz com frango a 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